Boa tarde, boa tarde, é isso aí, isso aqui é a continuação do vídeo, nós almoçamos E agora vamos fazer o que? Pescar na parte da tarde, vai dar bom? Vai dar ótimo Vai dar bom, olha aí o panorama aí Já tem anzol jogado para ali, mostra ali, já tem para ali Vai que pega, né? Os anzol já está aqui, esse aqui é o pegador, ela é diferenciada Olha a cara dela, fica malhando a gente que nós não pegamos Essa é dos melhores Então é isso aí, galerinha, acompanha nós aí Na parte da tarde, promete que está bom, vai acompanhando Aí vai acompanhando, se sair algum peixinho, alguma coisinha, a gente coloca Se não sair, a gente coloca também, né? Coloca do mesmo jeito, o que vale é estar na natureza, esse negócio vocês acompanhando aí E está aqui junto com a gente, né? Bora pegar peixe É nóis Pegou Olha até o moço, pegou um Traz aqui, vamos ver que gracinha Ih, já deu certo É, vamos soltar ele, né? Porque ele está pequenininho, né? Vamos tirar o negócio Olha o papai Olha o Rony onde é que está Conseguei pegar um peixe E aí pessoal Acabou de almoçar Estou aqui, ó Aí vocês devem estar perguntando Mas cadê a Raquel? A Raquel está ali, ó Logo aqui, está vendo? É porque vi a criança, né? O Enzo, nosso filho Então ela tem que ficar mais aqui De olho nele, né? E eu vou te falar Estou passando vergonha Que ela está pegando mais que eu ali E estão por aqui Tentando Mostrar para vocês aí Mais um peixinho, né? Uma varinha armada aqui, ó E vamos arranchar aí Para nós pegar um peixe Para vocês verem aí A emoção Vamos mandar um abraço aqui Para o meu amigo Elson Lá de Unaí, Minas Gerais Elson, estamos aqui Qualquer dia desses Vem aqui Visitar nós Pescar aqui nosso columbazão Beleza, garota? E também o Wilson Conhecido como Girino É nós, Girino? Vem cá também, meu jovem Seis dois aí Vem para cá São as pessoas Nota mil O meu primo Nen O Selmo Mais conhecido como Nen Estamos aí, né? Qualquer dia desses Vem visitar nós aqui, moço Beleza? Tamo junto Um abraço para vocês aí, viu? Torcei para sair os brutos aqui, ó Solzinho agora saiu Porque tarde de manhã Tava de lascar de frio Agora está matando aqui Então, promete Peguei um aqui, ó Ó Aê, bichão Vem cá Olha Ganchou, soltou Ó Ó Ó O bicho Pulou bonito, hein? Ó Ah, brutão Passar na câmera aqui, ó É bruto É, vamos ali, né? Vamos Deixa a embarcação Vamos mudar de lado aqui, ó Aí daqui nós só mudamos de lado Nós estávamos do lado de lá Agora vamos ir para o lado de cá Só vamos mudar de lado E aqui está top, ó Oi Mas que já era mesmo essa piada Vamos lá, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Topo demais Aqui eu já peguei um grande nesse lugar aqui, ó Ó, a água estava aqui, ó Olha aí Olha o tanto que desceu a água Para ver se vai vir, né? Para ver se vai vir aqui A Raquel está vindo ali também, ó Olha o tanto que é tranquilo aqui, não é? Aqui tem sol, não Só o que vai vir, ó Vamos jogar aqui para ver o que vai dar Marola está forte, ó É Mais um lugarzinho bom Fresquinho Olha o que é água, menino Olha a água, menino Tá É topo, é um descanso Acho que eu vou até deitar Olha aí, que belezura Só esperando o bicho grudar Mas a parte da tarde está difícil de pegar, viu É, infelizmente aqui não deu nada não Vamos mudar de ponto de novo Vamos correr É uma tarde do peixe, né? Vem aqui, ó Bora Aqui não tem nenhuma graminha assim Não tem peixe aqui não Vamos lá Tem não Vamos mudar Pronto, eu cheguei aqui no pontinho Eu tive que tirar esse paventado Ó Estou ventando muito Está armado Está na hora deles Vamos ver se nós temos sorte Agora esse paventado dá bom Está rentando muito É, perdi um grande aqui agora Vamos ver se ele volta Uma foi a puxada Ó Alisando aqui Eu peguei um aqui, ó Na tardezinha O bicho briga bom, viu Ó Ó Ó Olha, rapaz O bicho é brigador Ó Ó Ô, bruto Ó O bicho é bruto Poxa vida Na hora que eu estava gravando Para vocês verem aí O que eu peguei agora No finalzinho da tarde A bateria acabou Vamos ver se eu pego outro aqui, né Aquilo eu soltei Muito pequeno Peguei outro Ó A briga é boa Vou colocar o trabalho aqui no suporte E vamos brigar, ó Bicho é bruto Cá, danado Olha Aí, gente Vou explicar uma coisa Para vocês aqui Aqui é o seguinte O que que está acontecendo Como a gente Aonde a gente pegou as piabas São pequenas Então, o que acontece Tá vindo só os pequenininhos Tá vendo Então, o que que acontece É falar para ele Para avisar o pai dele O tio e o vô Para vir, né Mas as piabas pequenas Tá ruim, gente Tá ruim para a gente pegar A gente tentou caçar as piabas aí Umas piabas boas Porque quanto maior a piaba Maior eu estou com o naré Então Infelizmente Nós não conseguimos Vamos soltar o bichinho Manda ele para a vida, né Quando engola tudo Tudo bem Mas o jeito que ele fez Aqui vai para a vida Agora Ele vai para a vida Crescer, né Bora, meu bichinho Esse aqui ferrou Bem ferrado, viu Aí, ó Olha que gracinha Vai crescer Vai, garoto Bebe uma Uma vinha O bichinho foi no 12 Isso aí Vamos ver se nós pegamos o tio E o vô dele A mãe O pai Vamos lá Tá uma tardinha Maravilhosa aqui, ó Tá escurecendo já, né Daqui a pouco Pode ser que saia Um mandinho na piaba Vamos tentar aí Mas tá bom demais É só alegria Só de estar aqui Não tem dinheiro que pague, não Olha aí Pra vocês verem Que top Que final de tarde Ó Fui puxar aqui Pra recolher a linha Olha quem deu ar Da graça Quem entrou Olha ele É, brutão Tá o ouro Tá escurecendo Tá vendo aquela ilhazinha lá É ali que nós estamos acampados É porque não tem um zoom aqui E mostrar pra vocês A Raquel tá lá Na beirinha lá Tentando pegar um mandinho Ela hoje Pegou uns bons É danada E eu por aqui, ó Já rodei isso aqui tudo Tô por aqui Vamos ver se eu pego mais algum Olha o tanto que é bom aqui Olha que ilha mais chique Vamos lá Chegando aqui No acampamento Só deu aqui Lá mesmo Tardezinha Mas olha aí que chique Temos lâmpada Luz Quer dizer Aí Tá bom demais É Raquel Pegou algum? Opa Agora de tarde Nada Vamos assar a carninha Vou temperar Olha a iluminação Olha 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 Top 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 Olha como vai melhorar É na base da lanterna Hein Raquel Meu Deus Deu a luz Deu a luz Eita Tá o ouro Olha Estamos cozinhando aqui Olha o churrasco aí Daquele modelo Tá ficando bom A foguinha aqui Pra espantar As muriçoca Pra não falar Que é medo de onça Ó Companheiro Não tem medo de onça não Tem? Tem medo? Não Eu também Não tenho medo De merda de onça não Eu tenho medo De dar onça Essa pescaria de hoje Estamos encerrando Por aqui Que escureceu Fica ruim Pra gente filmar Pra vocês verem aí Na televisão Fica ruim Embaçado E nós vamos finalizando Por aqui Né Raquel Agora não tem como filmar Mas tá escuro É Mandar um abraço aí também Pro meu amigo Binho Lá de Valinhos E seu filho Miguel Alves Ei Miguelzão Estamos aqui de novo Mais um acampamento Qualquer dia Vem acampar com nós Então fica todos com Deus E até o próximo vídeo Até amanhã Se Deus quiser Tchau Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON